e fala galera lindomar vidente na área e tô aqui para mais uma previsão para vocês e quem puder acompanha o canal aí se inscreva compartilhe desse seu like faça uma doação se puder a gente vai tá aí ajudando as pessoas no nosso trabalho social e se não puder também não faça tranquilo o número do pix eu vou deixar aí mas não tire dinheiro da sua seus compromissos para fazer a doação que às vezes você é uma pessoa que precisa de uma doação mas eu vou continuar seguindo em frente com pessoas que me ajudam para tentar fazer um pouquinho melhor vida de pessoas que estão passando por dificuldades mas eu tenho que trazer uma previsão para vocês essa previsão previsão é do dia oito de setembro e eu aconteceu aquela coisa no oito de janeiro e eu falando o oito de setembro o tempo todo errando não falando de janeiro pessoas até falando comigo no comentário e eu não sabia porque que toda hora apareceu oito de setembro na minha mente então parei para meditar e fazer a minha previsão através da minha previsão eu fui lá e vi o seguinte que ó e o tempo tá passando para a esquerda o tempo está passando para a esquerda a esquerda fez pactos com pessoas inescrupulosas mas a conta não fecha e o tempo não para o tempo não para e essas pessoas querem o combinado mas a conta não fecha o combinado através de cargos através de de grana de emendas através de várias coisas mas com esse desgoverno a conta não fecha então no dia oito de setembro tá para acontecer uma coisa muito grande na esquerda uma coisa aonde a esquerda já era onde a esquerda vai começar a sua queda tanto os políticos tanto lula quanto os supremos isso tá para acontecer começar a acontecer no dia oito de setembro então não pensa que deus dorme porque deus não dorme não pensa que o mal vence o bem porque o mal não vence o bem as coisas podem demorar podem demorar mas acontece mas acontece mas pra isso basta basta não precisa que vocês ou nós cidadãos tomamos a nossa atitude pacificamente é preciso que nós temos pensamentos positivos porque tem previsões antigamente a previsão demorava mil anos para acontecer assim como o Nostradamus fez mas antigamente tudo demorava muito para acontecer mas hoje em dia as coisas não estão demorando tanto assim nem as previsões nem outras coisas vemos que estamos vivendo um momento complicado no mundo aonde são guerras guerras e guerras aonde passamos por uma pandemia uma pandemia construída porque infelizmente tem os donos do mundo e a verdade é que eles querem que 90% da população se acabe para começar uma nova uma nova era vamos dizer dos milionários dos dos arianos assim como o Hitler queria e sempre vai ter gente querendo eles não tem espiritualidade eles não tem amor ao próximo eles não acreditam em Deus o Deus deles é o dinheiro até porque Deus é só um título Deus pode ser bem do bem e pode ser do mal Deus é Jeová Jeová é Deus agora eu posso dizer entre aspas como muitos podem dizer que tem milhões e milhões e milhões de inscritos que é um Deus da internet pode ter o Deus do mal pode ter o Deus da Marvel que é mal Deus é só um título o nome é Jeová então de início eu falo para vocês quer ter uma vida melhor ler de Mateus a Judas por enquanto depois que vocês gravarem isso vocês podem ler o restante da Bíblia mas de início de Mateus a Judas lê mas assimila o que está escrito degusta do que está escrito e medita sobre o que está escrito vocês vão ver a vida de vocês mudando para melhor como se fosse o passe de mágica tem pessoas pedindo para mim fazer previsões não estou podendo porque estou envolvido com trabalhos sociais e com o meu trabalho profissional porque através do meu trabalho profissional eu consigo ajudar pessoas e através de pessoas que me ajudam a ajudar pessoas então se você puder ajudar com qualquer quantia no Pix que eu vou deixar aí que eu estou sempre deixando vocês ajudam com qualquer quantia dois reais três reais cinco reais mas uma andorinha só não faz verão e quanto mais a gente recebe doações mais a gente vai poder ajudar ao próximo porque a caridade é o melhor meio de você sentir felicidade a caridade é o melhor meio de você ter crescimento profissional financeiro e pessoal e tudo que eu fizer eu vou estar mostrando para vocês que estarei fazendo vou estar mostrando para vocês as doações vou estar mostrando para vocês tudo mas façam se quiser se puder se acreditarem em mim se não acreditarem não façam não façam porque além de ser eu faço porque além de ajudar as pessoas estou ajudando a mim mesmo a seguir uma vida melhor andei tendo problemas problemas alcoólatras mas não de beber todo dia nem de tremer porque não bebe e nunca fui de beber bebida quente mas é cerveja mas quando eu paro para beber eu não quero parar de beber não, antes eu eu viro a noite bebendo e depois me bate uma depressão mas tem coisas que a gente precisa do médico porque Deus deixou o médico aqui para nós porque nós precisamos então tem coisa que é envolvido com a saúde tem coisa que é envolvido com a espiritualidade e no meu caso o alcoolismo era envolvido com a saúde estou fazendo tratamento e está dando muito certo então estou muito mais feliz muito mais forte para continuar seguindo em frente até porque esse dom que nós temos não é nós que escolhemos da vidência ou da sensitividade e ele pesa às vezes e às vezes venho eu como trabalho com negócio venho os problemas as correrias financeiras através desse desgoverno que está aí da inflação está absurda e da mídia não falar sobre isso antigamente com mil reais ia no mercado enchia um carrinho hoje praticamente vai ter que usar dois mil dependendo do que você compra até porque eu tenho família e tenho filhos uma filhinha pequena tenho filhos adolescentes então tenho que comprar bastante coisa em matéria de que é caro e orgulho essas coisas assim então a infração está aí mas ninguém fala nada sobre isso então às vezes bate um peso mental e às vezes tu quer se afogar no alvo que não resolve nada só atrapalha então graças a Deus estou vencendo estou vencendo essa guerra e ficando cada vez mais forte e sempre que eu puder ajudar mais as pessoas é mais eu vou ajudar porque a bebida não só te traz um problema psicológico ou de saúde o álcool ela te traz um problema também é também ela te atrapalha financeiramente porque é caro gasta muito um dinheiro que você poderia estar usando para uma coisa melhor você está usando para se destruir então a gente tem que ter fé e acreditar e seguir em frente como eu disse no dia 8 de setembro a esquerda começa a colher o mal que ela plantou e que ela tem plantado às vezes eu assisto o Carlinho Vidente eu não sei ele é um vidente pessimista não tem nada contra a pessoa dele eu estou falando sobre a evidência dele e estava vendo e ele falou várias pessoas passando fome e tal só que ele botava a culpa no Bolsonaro e um tempo antes do Bolsonaro que o Lula e a turma dele ficou e agora quem está no poder é o Lula e ele continua falando sobre o povo passando necessidade passando fome e sofrendo então agora a culpa é de quem talvez eu fico perguntando será que ele faz a previsão dele não tem nada contra ele volta a dizer mas será que a previsão dele é uma previsão partidária é uma previsão que que não é imparcial não estou entendendo será que a previsão dele é emocional não estou entendendo mas mesmo assim ele faz um bom trabalho social aí segundo ele mostra ele diz então ele está fazendo a caridade dele está pedindo doações está fazendo a parte dele só que ele tem que abrir mais o coração limpar mais o coração para ele poder ser mais feliz porque eu não vejo felicidade nele eu vejo tristeza e pelas caridades que ele tem feito me parece uma pessoa boa mas eu não sei o pensamento dele de esquerda porque a esquerda e a direita a gente não tem que estar nem contra uma nem contra a outra a gente tem que torcer para que se tiver a esquerda no poder faça um ótimo governo ou se está a direita no poder faça um ótimo governo porque isso reflete em nós cidadãos isso reflete em nós eles são o piloto do avião se a gente deixar cair a gente cai junto eles são o que piloto o navio não sei se é piloto que chama do navio ou é taifeiro ou não sei o que é taifeiro se taifeiro é o piloto ou se é alguma outra coisa do navio se o navio afundar a gente afunda junto a gente tem que estar torcendo para que eles façam um bom governo porque nós estamos dentro desse governo nós estamos dentro do país só que não é isso que a esquerda está fazendo e nunca fez o negócio dela foi o escândalo da 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 aumentar aumentar e aumentar os impostos diminuir o valor que era dado para a educação para a saúde cadê a picanha que o Lula falou que nós iríamos comer no final de semana tomando uma cervejinha que eu não quero mais cervejinha não existe isso claro que tem gente que está podendo comer picanha está podendo beber whisky mas a gente está falando do cidadão comum está falando do do povo do povo é disso que nós estamos falando e não é isso que tem acontecido para o povo tanto que nem o nordeste está mais a favor do Lula e sobre o Tarcísio eu já falei ele vai ter que sentar na mesa com a esquerda porque é política e a política e o governo federal e o governo estadual tem que lidar com o governo federal não tem jeito é a política tem a oposição e tem tem a direita tem a esquerda só que a direita só que a esquerda está tentando destruir a direita é tipo as pessoas em volta de Israel querendo destruir o estado de Israel e não é assim que acontece se existisse só o Flamengo ele ia jogar com quem se existisse só o Vasco só o Botafogo só o São Paulo do Rio de Janeiro fora dos outros estados eles iriam jogar com quem então tem que ter um adversário tem que ter um opositor mas que esses opositores é façam o que for melhor quando estiver no poder como um time que tem que fazer melhor quando ele estiver jogando entendeu para a sua torcida é assim que funciona eu sou o Lindor Mavidente se inscreva no canal compartilhe deixe seu like se puder fazer uma doação aí eu deixo sempre o Pix aí que pode fazer a doação eu vou estar doando também a caridade a maior forma de felicidade que existe e se não puder também não faça também não tire dos seus compromissos para você poder fazer eu sou Lindor Mavidente um vidente diferente um vidente que dá o papo reto valeu tamo junto até o próximo vídeo e fim de papo